Bom dia galera, bom dia, 8h03 da manhã, São Mateus do Sul, no estado do Paraná Estamos chegando aqui, vamos passar a ponte ali, são 8h05, dia 4 de setembro de 2015 Estamos indo para uma viagem de, para Passo Fundo O movimento está tranquilo, não está tão grande assim, acabei de tomar um café ali atrás, comi uma cueca virada Para quem é de outros estados, não conhece cueca virada, é tipo, é uma massa virada assim, depois frita É bom, é preciso, tipo um bolinho de churro, alguma coisa semelhante Essa área aqui do Paraná, São Mateus, União da Vitória, General Carneiro, Antônio Olímpio Todos os arredores aí, são lugares muito importantes no estado do Paraná São cidades que produzem muito de tudo, um pouco Aqui é o Rio Iguaçu, vou passar para o seu dedo Essa igreja de São Mateus se destaca muito na cidade, muitas pessoas vêm de fora fazer casamento aqui Tenho vários amigos aqui também, virtuais, alguns eu já conheço A rodovia passa praticamente dentro da cidade Tem que diminuir a velocidade, prestar atenção devagarinho Eu não lembro gente, infelizmente não consigo lembrar de todo mundo que mora aqui Eu sei que tem bastante gente que me conhece virtualmente no YouTube, no Facebook, que mora aqui em São Mateus Só que eu não consigo lembrar, não tem como lembrar de todo mundo, são muitas pessoas Então vou deixar um salve aí para todo mundo dentro de São Mateus O pessoal aqui é muito envolvido também com caminhão, gosta de caminhão, gosta de transporte, gosta da carga E tem as indústrias, é a madeira aqui que fazem talmate, chimarrão É uma cidade pequena, não é uma cidade grande não, mas ela é sustentável A não ser alguma coisa mais complexa, que você precisa ir para fora Mas é um lugar bom de se viver, tranquilo, aparentemente Claro, evidente que tem esses problemas, como todas as outras cidades Como qualquer tribo, como qualquer lugar onde existe pessoa Sempre vai haver algum problema, de uma natureza ou de outra Mas é uma cidade tida ainda como cidade interiorana E é próximo de Curitiba, não é longe Então tem essa migração também um pouco da parte da malandragem, da parte da escória Todo que vem às vezes para a cidade interior Tipo, aqui o que é comum em tudo que se dá Alguns usuários de droga, pequenos furtos, brigas É natural, isso aí é natural Não deveria ser, mas é, né? Em todas as cidades São problemas da sociedade, fazem parte da sociedade Mas tirando isso, é uma cidade bastante histórica, antiga, bonita É, não sei como está a gestão da política nessa cidade Mas também não muda muito Não se vê nada assim de grande, de diferença Bom que fique assim, né? Pelo menos não fica mais calmo Olha essa casa aqui, bonita essa paisagem aqui, ó Aí eles fazem show, baile, algumas coisas assim Já passei aqui, já vi uns bairros ainda, esse negócio aí Eu acho que é tipo uma casa de show São João do Triunfo, Irati, União da Vitória, Porto União, Porto Amazonas Tudo faz negação aqui pela cidade Vem por aqui, passa por aqui Tem muitos caminhoneiros daqui que viajam para o Brasil todinho Excelentes profissionais saem daqui Excelentes motoristas saem daqui É um lugar bastante Bastante divulgador, né? Daqui do lugar Tem indústria de madeira também Como vocês viram, é uma cidade pequena, né? É uma cidade grande Mas é bacana, é legal Uma cidade bem aconchegante O pessoal daqui é fora do comum, né? Muito carismático, é receptivo Tem fácil de pegar amizade com eles O pessoal é muito comunicativo É legal, é um lugar bacana assim Aqui, ó São Mateus Aqui tem muita Muita, como você pode dizer A parte de Puxa muito para a parte do sul do país, né? Os gaúchos O pessoal que veio para cá Se instalou por aqui Então tem muita descendente Tem muito gaúcho para cá Santa Catarina Bastante desmistificado Desmistificado Isso aí, irmão Como vocês podem ver aí, ó Muitos tratores É um lugar de cultura De gente que batalha mesmo Que corre atrás do privilégio Não fico olhando para o céu, não Valeu, galera Um abraço para vocês Estamos deixando aqui São Mateus Um abraço para a galera ali Todinha de São Mateus Desculpa se eu não Não consigo lembrar todo mundo aí Esse aqui era o meu amigo capitão Ali no Povo da Grau Mas não é, não Agora, General Carneiro Vambora Minha da Vitória 85 quilômetros Um abraço, galera Tudo de bom Pessoal de Palmas Minha amiga Michelle lá de Palmas Um abraço também Vamos saindo São Mateus do Sul Boa sexta-feira